Oi meninas, oi meninas e meninos e vamos para mais um vídeo, dessa vez não vai ser de maquiagem, vai ser uma atualização sobre os correios, o que que aconteceu depois que eu gravei o vídeo lá daquela taxa de 15 dólares, 15 reais na verdade que eles estavam cobrando. E gente, eu não sei se foi o medo dos correios da privatização, eu não sei o que aconteceu, não sei, mas uma encomenda que eu mandava para o Ceará, que demorava um mês para chegar, eu passei anos mandando encomenda para o Ceará, inclusive foi a que queimou, eu vou atualizar vocês também sobre isso aqui, e a encomenda que eu mandei para o Ceará, que demorava, mandei umas 3, 4 vezes, demorava um mês para chegar, eu mandei depois do, da, mais ou menos uns 5 a 6 meses atrás, assim, dentre esse, esse tempo, e demorou uma semana, demorou uma semana, não sei o que, não sei o que está acontecendo, mandei encomenda para Recife que demorava um mês, demorou uma semana, as encomendas, todas as encomendas da China que eu compro no DHgate, no eBay, no eBay, o eBay demorava horrores, todas as encomendas que eu comprei no eBay demoraram menos de um mês, para chegar, chegaram todas, inteiras, perfeitas, em menos de um mês, nenhuma encomenda minha demora mais de um mês, nem uma, gente, eu não sei o que está acontecendo com os correios, não paguei até hoje, nenhuma taxa de 15 reais, reais, inclusive, essa semana, eu recebi um e-mail, um e-mail não, uma mensagem, de, pelo celular, de texto, falando que eu tinha que, aí tem um número de rastreio, e estava falando para eu entrar, porque eu tinha que pagar o, o despacho, só que foi errado, eu acho que é golpe, não sei, mas aquele número de rastreio nem existe para mim, não estou esperando nada, e eu entrei no próprio site dos correios e botei aquele número de rastreio que tinham me dado lá no, na mensagem, e não existia nenhum objeto, então, eu não sei o que é isso, eu acho que é golpe, tá, mas, não, não, nunca, nunca paguei, nem, tipo, acho que várias pessoas não estão mais pagando essa taxa, na verdade, não está mais aparecendo para pagar essa taxa, eu não sei se é um medo dos correios da privatização, realmente, porque eu acho que é, porque agora o Bolsonaro falou que tem um interesse em privatizar os correios, vamos ver, né, mas está chegando tudo normal, as compras nacionais, chegando tudo normal, então, não sei o que está acontecendo, inclusive, na lojinha está chegando vários produtos, é, rapidinhos, então, não sei realmente se mesmo, ah, sobre o processo que eu movi contra os correios, é, eu estou esperando outra audiência, porque na audiência de conciliação não houve um acordo, ah, na verdade, o, o acordo deles era, tipo, risório, não, não aceitei o acordo deles, então, ah, eu estou esperando marcar a próxima audiência com a juíza para, ah, chegar no valor final, né, e, ah, isso, gente, já faz, isso já faz um ano, mais de um ano, é, isso já faz mais de um ano que eu estou em processo com os correios, mas até que está, ah, rápido, que eu digo na questão de, ah, está marcando as coisas rápido, ah, demorou mais um pouquinho, porque aqui na minha cidade não tem juizado especial, e eu estou fazendo sem advogado, e eu estou fazendo sozinha esse processo, então, é, demorou mais por conta disso, alguns imprevistos que aqui não tem juizado, eu tive que procurar em Juliain, não era em Juliain, não era em Juliain, não era em Campinas, em Bragança, tipo, uma bagunça total em questão do juizado mesmo, então, por isso que demorou mais um pouquinho, mas eu estou aguardando aí a data final, né, para saber como é que vai, qual o valor que eu vou receber dos correios, né, aí depois eu venho aqui e atualizo vocês de novo. Não está tendo mais comprinhas, muitas comprinhas da China, por quê? Porque a maioria dos produtos que eu compro agora é para a loja, então, eu compro de grande quantidade, então, não tem para quê. Quando eu compro para uso pessoal, eu venho aqui e mostro para vocês. Eu mostrei para vocês aí o último vídeo de compras que eu fiz, que eu mostrei o kit da Ruda, que está na capa, mas, na verdade, era para uso pessoal, era um presente que eu ganhei, e eu acabei vendendo todos os batons, porque uma cliente perguntou se queria comprar, outra cliente quis comprar o resto, eu fiquei com uma, e a outra cliente comprou o que faltava, então, acabaram todos os batons da Ruda, então, por isso que eu não estou mostrando, porque lá na loja, a loja fica aqui sempre no box de informações, já chegou paleta nude da Ruda, eu fiz a resenha para vocês da minha paleta nude da Ruda, que eu ia ficar, e eu acabei vendendo também, eu não tenho mais essa paleta, porque várias clientes, tipo, quiseram, e eu vendi até mais barato do que o preço dela normal, que eu deixei na loja, as paletas mini da Ruda, ó, eu comprei também, eu ia ficar com três, para mim, né, essas daqui, e eu acabei também, já foi, já vendeu, essa daqui é a da Margareth, que está aqui guardada, mas o resto eu comprei 12 para a loja, e acabou, acabaram todas as paletas, então, na loja está chegando várias novidades, mas acaba rapidinho, rapidinho mesmo. Então, é isso, eu só queria atualizar vocês e falar sobre o que está acontecendo com os Correios, né, que eu realmente, eu não tenho, não sei o que está acontecendo, porque não está demorando mais nada para chegar, e isso, a gente estranha, né, não era para a gente estranhar, mas a gente estranha isso acontecer no Brasil, com os Correios, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas atualizações, e até o próximo vídeo. Tchau!